Salve galera do canal do Maranhas, estamos aqui para mais uma Gameplay, dessa vez vamos jogar o e-futebol do MR Games Créditos aí ao MR Games e Henrique X Play por esse patch show de bola Galera, se inscreva no canal do MR e do Henrique X Play, são aí os editor responsáveis por esse patch, beleza? Vamos entrar aqui no jogo, vamos dar uma olhada no patch Os créditos aí aos editores Vamos aqui, não existe espaço, memory card E galera, vai ter live daqui a pouco, hein? Daqui a pouco tem live, que horas tem 10h30 Mas 11h eu estou fazendo live aí, hein? Iniciar jogo Vamos aí Daqui a pouco tem live aí, se inscreve no canal para não perder, hein? Deixa o likezão, like e mostra, tem que ser o like que mostra aí Deixa o like aí Vamos entrar aqui no patch Foi o que eu vi, cara, ele fez bastante coisa Ele lançou isso aqui ontem Então eu baixei ontem, eu falei, vou fazer agora, não, estou cansado Fui assistir, vamos lá, aquele filme Alien Aquele Alien lá, o primeiro filme do Alien É muito bom 1900 e sei lá É o antigo, sei lá, 85, não sei 88 Quem sabe a data do primeiro Alien aí, bota aí nos comentários Olha, eu vou assistir o filme, estou cansado Contigo com a família também, né? Não dá para ficar só gravando vídeo não Eu estou até o meu trabalho aqui também, né? Trabalho, gravo vídeo Sou pai, sou mãe, sou tudo ao mesmo tempo É isso aí, mano, tem que se virar mesmo A vida é sofrida, mas não vou chorar Racionais MCs, hein? A vida é sofrida, mas não vou chorar E vejo que não vou me humilhar É uma questão de conhecer o lugar Aí, galera Gabriel Jesus aqui no... No Arsenal Está 100% atualizado Pet Brabo Ele mudou fácil Está um negócio de louco aí Ele está pedindo pix lá, tá, galera? Vai no canal dele lá Manda um pix lá R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 20,00 Para ajudar o editor, né, galera? O que acontece? Canais pequenos como o meu, o dele O dele tem o quê? R$ 25,00, sei lá, R$ 22,00, não sei É... Galera, não ganha nada, entendeu? Não ganha praticamente nada com o AdSense O canal para ganhar alguma coisa É de R$ 50,00 para cima, entendeu? R$ 50,00 e até mais E depende do tipo de canal A gente que posta da Bombapete Os vídeos são quase tudo desmonetizados, tá? Na maioria dos vídeos o YouTube desmonetiza Ainda bota a propaganda perdi mesmo Meus vídeos são tudo amarelos Tudo ruim Para juntar 500 conto Demora muito, entendeu? Às vezes é meses aí Para o cara conseguir 500 conto Que não dá para pagar nem a luz Que ele gastou fazendo vídeo, entendeu? Tipo aqui O canal aqui, cara Eu invisto, entendeu? No canal, né? Eu gosto, entendeu? Comprei placar de vídeo Comprei... Comprei o computador Microfone bom Só me ouvindo aí, ó Microfone Mais de 300 conto Fraca de vídeo também Tá aí, galera Pedro aqui no Flamengo Aí, ó Cabelo novo aí do Gabriel Jesus, ó Ah, pra que cabelo feio o cara tá, hein? Meu Deus do céu Tá bravo o cabelo dele Já tem pão pra caramba Eric Pulgar Tá maneiro aí, ó Agora entra aqui pra ver o cara Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant e aí o corinthias eu sou de bula caraca são paulo perdeu de novo né eu também não cria vergonha e ele falou mesmo não foi E aí topzera atualizadão aí o Hendrick show de bula Flaco Lopes galera tá bem atualizado o patch topzera aqui ó de bala tá tudo topzera e aqui o Rafinha aqui ó a filha o Neval e cadê o Vascão cadê a seleção elas são no Vasco cadê aqui ó Lex Teixeira no Vasco e papiseira o e o Grêmio tanto tanto essa galera tá aí mais uma game play do pés do MR games o pano 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 não esquece de deixar o like se inscrever no canal e se a gente chega aí a 50 mil inscritos falta pouco falta só 40 mil 40 e pouco viu o melhor do canal chegar a 50 mil e escreve aí o que que eu tô fazendo cara tô de zoeira aqui era amigável e né e bora jogar Flamengo contra São Paulo jogo do Brasileirão né ou São Paulo que não crie vergonha aqui ó eu tô tirando o suco de pedra fazendo milagro aquele time ali e tem grana né ó uma bolinha da boa maneira aqui no estádio até várias estádios aí olha está de São Paulo aqui ó morumbi clima noite eu não queria botar essa esse vídeo essa cena do FPS mas eu botei não vai ter lá e vem se inscreve aí para não perder hein vai ter live de bomba pet falei que quando a gente tivesse 10 mil pessoal é eu tentei jogar aqui com São Paulo não fui tá eu vou vou jogar então eita um grito aí o narrador então eu vou jogar aqui ó é Flamengo contra o Atlético Mineiro jogou aí aconteceu semana passada né o Atlético também não tem vergonha perdeu beleza tá jogando aqui com o Atlético mesmo parece que deu certo aqui eu não sei se o bug é do jogo mesmo ou é só que do meu amulador tá não tá funcionando legal então vou ter que fazer esse outro jogo beleza eita caramba o que que eu tô fazendo aqui iniciar a partida é isso aí galera vamos por aqui valeu fui Ah a bit do árbitro rola bola vamos para os primeiros 45 minutos vem bola para área veja aí ó não pega em Cheio, mas a direção dela não foi das piores. Eu que fui um grande zagueiro na Varz. Você já deu muito bote, né, Vicocel? Eu que fui um grande zagueiro na Varz. Ah, é? Baita jogador. E a falta tá marcada. Vamos mordendo na marcação, hein? Mordendo bastante. Agora é você, o microfone e o som do Leone. Garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos perto de uma mulher. São só garotos. Que beleza, Vitor Cédio Rodrigues. Bem meigo na forma de cantar. Diria suave. Que bacana, Vitor Cédio Rodrigues. Você gostou? Parabéns, Vitor Cédio Rodrigues. Parabéns. Você não sabia que você era lá pra cantor, não? Vai pela linha de lado. Arremesso lateral. Nesse jogo, não tem jogo. É bola pro alto, ganha a primeira bola, leva pra bandeirinha. Igual fez o Denilson naquela Copa lá contra os turcos, sei lá. Leva pra escanteio, leva a bandeirinha e cava o escanteio pra jogar bola na área. Não tem jogo. É isso, é coração. Dezoito minutos, vamos chegando nesse primeiro tempo. Pra jogada individual, bregou, foi pro fundo de novo. Tem o chute. Vem bola pra área. Toque de cabeça. Corte ali da zaga. Não, 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 eu não acredito nisso. Também não. É, galera, não tá dando pra fazer a gameplay legal não, tá? Vou tentar aqui de novo. Mas tá brabo. Vou tentar mais uma vez. Carregar a ISO rápido. Então, galera, eu acho que vou ficar por aqui. Beleza? Aqui no emulador não tá rodando bem. Vou tentar mais uma vez aí pra vocês. Eu vou tentar jogar com outro time. Vou carregar aqui a ISO. Vou carregar a completa aqui pra ver se vai. Beleza? Continuei comigo aí. Tentar mais uma vez aqui. Não sei o que aconteceu, né? Tava funcionando normal. Essa versão aqui não tá funcionando legal. A última que ele lançou aí, né? Já tentei. Tô tentando mais uma vez. Festas Américas? Oxe. Júnior. Fone. Entendi. Foi nada. Mudou o patch? Júnior. Fone. Entendi. Foi nada. Acho que ele mudou a base do patch, hein? Calma aí. Deixa eu ver. Selecionar ISO. PES MR Gaming 123. Quando carrega completo. PES das Américas 2020. Versão beta. Júnior editor. Então a base do patch é essa, né? Vou carregar aqui de novo. Carregar ISO rápida. Carregar ISO rápida. Eu não sabia não. Que era a versão do... Que era feita em cima do patch lá do Júnior. Pelo que eu tô vendo aqui, né? Não sei. Não tô falando nada não. Só que apareceu aqui pra mim. Olha aí, ó. Agora aparece para as MR Games. Bora ver. Um patch do Henrique X Play. Feito em cima de um patch do Júnior. Que deve ter... Dar autorização para o Henrique X Play. Que o MR fez. Atualizou. Caramba. Doideira, hein? Bora ver aí se... Deixa eu tirar o áudio do patch aqui. Tem uma musiquinha aí que não pode sair aqui no vídeo. Bora aqui. Passar essa parte aqui. Tem uma musiquinha aí que... Vê se eu tava jogando a mesma partida, né, galera? Pô. Maneiro jogar uma partidinha aí. Tava finzão. É atualizado aqui no drive da placa de vídeo. Então eu tava dando liso, 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 liso. Talvez seja isso, né? Mas sei lá. Sempre funcionou normal. Com esse drive que tava. E... E esse que eu atualizei, eu sempre usei ele. Partida. Partida. Ah, né? Partida. Amigável jogar com outro time. Jogar com o Flamengo não. Esse aqui. Ok. Brasileirão. Vamos jogar gringo lá. Barcelona clássico. Vamos ver. Vamos ver. Barcelona. E aqui. Manchester City. Caramba, faz tempo no jogo com o Manchester City. Manchester City contra... E aqui. Chelsea. Chelsea. Como que ele pega aqui? Acho que ele bate. Não, eu jogando, é claro. Antes. O time do robô. Vou levar um sacode. Tá vendo. Galera, a última tentativa de fazer gameplay, se não der. Tá? Não acredito que seja do patch não, tá? Acredito que seja... Ah, sei lá. Não sei. Nem sei nem o que falar. Manual. Formação. Vou muito pra frente ali. Bora iniciar aí. Tentar mais... Uma gameplay. Vê se vai. Bora ver. Maracanã, putz. Botei aleatório ali, ô. Coisa. Ape do árbitro, rola bola. Vamos para os primeiros 45 minutos. Ape do árbitro, rola bola. Caramba. Deve ser problema aqui no meu computador, né? João cancelou. Caramba. Cima do jogador, ele chutou. Isso aqui não é Totó. Fazer o um, depois fazer o dois, depois fazer o três. Não tem gol que vale três. Não dá pra fazer o segundo antes do primeiro. Não dá, não tem gol que vale três. Não é basquete que você arremessa lá da casa do chapéu e... Não, não tem. Não é basquete, Vitor Sérgio. Você tem razão. Isso aqui é futebol, Vitor Sérgio. Não é basquete. Ah, funcionou, galera. Parece que foi. Cavani. Agora eu vou contar. Já estão dizendo, já estão falando por aí, que o André cogita depilar a cabeça para não precisar mais pagar 17 mil. 20 reais, mais 20, né? Olha o Hollande aí. Não paga mais 17 mil. Não? Não. Achou o preço mais em conta? Não. Eu agora estou, eu mesmo, passando a gilete. A gilete. É sério. Eu faço um... Eu jogo uma espuma de barbear. Espuma de barbear e brau. Você mesmo vai... É. Aí, ó. Eu passei hoje. Passei agora. Não tem cabelo, pô. Coisa como? Caraca, não acredito. Nossa, mano. Você tem que fazer esse gol daí. Galera aí do Play 2, vê se está funcionando legal aí no... E a galera que vai jogar no amulador também, vê se está funcionando legal aí no de vocês. Porque o Flamengo bugou legal. Flamengo contra qualquer time que eu joguei aqui. Dois times que eu tentei, não deu certo. Simpaticíssimo. Ela não se mexe. Está morta, vovó. Pelo menos ela está mexendo as mãos, porque ela me preocupou por um instante. Eu pensei que ela está desde o início do jogo. Ela está ali. O cara zoou muito. Por um instante eu fiquei preocupado. E vem o tiro. Caramba, não foi gol, mano. Como isso? Como que não foi gol? Cavani. E o Folder? Ui. Chega aí, galera. Nossa. O cara deu um raspo ali, não acordou as pernas do cara. Ó, Frau. Cartão amarelo. Vem na cobertura, mandou a bola para a linha de lado. Vamos embora. Falta. Que isso? Que isso? Dando um crel ali. Olha, ó. Crel. Crel. Que isso, jovem? Que isso? Que absurdo. Que absurdo. Nossa, mano. No pé do Cristiano. Vrau. Eu queria tocar lá. Não, brother. Daqui a pouco tem live, hein, galera. Não vai dar para fazer 11 horas a mais não. Live sem meio-dia. Falei que eu ia fazer 11 horas. O jogo ficou bugando aqui. Tomei. Vou jogar uma partidinha aqui. Esquentar, né? Vai ficar na live afiado. Vou trazer meu Xbox para cá. Estou fazendo live nele porque... Sem televisão, elas vão estar ruim para caramba. Demorando muito para... Para USB dela... USB não. A HDMI funcionar. Mas tem que esquentar a televisão, sei lá. Está funcionando direito. Vê se eu... Quando eu receber agora o final do mês. Vê se eu guardo... Primeiro uns mil contas aí. Já para comprar uma TV. Não está os três meses aí. Eu consigo comprar uma TV mais ou menos. 3 mil reais. Acho que dá para comprar uma TV legal. Mas não vou usar aqui não. Vou pegar a velha lá em casa. A de 40. A mais antiga. Da Samsung. Aí ver se eu compro outra aqui. Para deixar aqui no estúdio. Para mim jogar... No Xbox. Ou no PS4, né? Defesa de terminar. Do PS3 também. Do PS3 até que funciona em alguns jogos. Quando coloca. Caramba, mano. Não sai gol, não. Eita. Olha lá uma porrada ao tiro. Meu Deus do céu. Que isso. Não sai gol. Dois minutos. Queria comprar TV à vista, né? Mas tem que guardar uns meses aí. Um mês de trabalho. O pior é que esse mês. Caramba, eu fui no mercado, cara. O leite estava a 9 reais na promoção. Leite de caixinha. 9 reais na promoção. Falei, meu Deus, cara. Aí dói, hein. 9 conto na promoção. Que nós estamos acompanhando aqui na tela do Esporte Interactivo. Minhas filhas esse mês tomou Nescau, não, filho. Tá doido? Comprei leite em pó. Fazer Nescau, bota água e bota leite em pó. Tá doido? Para os 45 minutos. Para os 45 minutos. Tocou para uma vaca para vocês. Vai criar uma vaca para tomar Nescau. Caro para caramba, pô. Tá doido. Muito caro. Vê se eu arrumo uma vaca para me comprar. Dá para comprar leite, mas não, pô. 10 conto, 10 conto, 10 conto, 10 conto, um, uma caixinha de leite, pô. Dá lucro não. Caramba, quase. Olha, pessoal, quanto é que está o leite aí na cidade de vocês? Vai terminar um, já vai querer ver o seguinte. São 11 jogos, mora, se for. O tomate uma vez estava 12 reais. Não, não, filho. Uma vez eu fui comprar o... Assim que conclui, na metade da pandemia, mais ou menos. O arroz mais barato era 41 reais. Passei o mesmo comendo farinha. Tá doido. Ficou o mesmo comendo batata no lugar de arroz. Ficou caro, mano. Não foi das piores. Até que a carne estava barata. Estava 30 e pouco o coração da alcatra. É um preço mais legalzinho. Fiz um churrasquinho aí. Nossa, fiz dois dias de churrasco. Fui burro pra caramba. Comprei asia do frango e deixei no congelador. Fui ver hoje asa do frango estava lá. Churrasquinho sem asa de frango não é churrasco. Outro churrasco é variedade. Eita, tomei. Tomei. Caramba, esse jogo não sai gol, não. Jogando e os treinadores... Porque eu estou nervoso aqui na transmissão. Estou nervoso. É, filho. Você é pai de família. Porque é muito nervoso. Você faz o quê, hein, Vitor Sérgio Rodrigues? Você... Explode. Fala... Começa a rasgar a palafrão. Hum... Golaço, golaço, golaço! Tomei, mano. CR7? Quem foi o que fez? Estou vendo. Vamos ver quem fez. Acho que foi CR7 que ele tocou pra ele. Não, tocou não. Fio da mãe. É, mano. Por isso que... Que a galera aí tá... Tá botando encurtador nos links e tal. Tá pedindo pics aí pra ajudar nas... Não tá botando mais jogo grátis por isso. Caramba, o que que eu fiz? Eu pensei que meu time era o de vermelho. Estamos de doido. Porque tá difícil. A luz tá cara. O cara faz... Faz vídeo, faz o patch. Demora várias horas fazendo. Gasta energia. Gasta tempo. Porque poderia tá fazendo alguma coisa, né? Pagar dinheiro. E... Por isso que a galera tá... Todo mundo tá botando o patch pago mesmo. Gou, 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 gou. Aie, moleque. Que isso. Eu puxei ali, ó. Ó. Ó lá, ó. Ó, ó. Ó a puxadinha. Vral, vral. Humilidade, filho. Ó lá, ó. Puxou. Limpou o goleiro. É caixa. E aí, galera. Tá meio complicado mesmo, hein? Vai ter alteração maior. Tá caro. Vou comprar uma vaca ou uma cabra. Tá brabo. Corradão, corradão. Eita. Comprar leite, tá caro. Caramba, o cara chitou assim mesmo. Bernardo Silva. Tomei. Hum... 72, 1x1. Puxou junto aí, galera. Bora. Se eu botar na frente, eu bato. O laço. Ui! É isso aí, galera. R2 e quadrado. Entendeu? R2, ele dá um tapa na frente. Quando chegar perto da bola, aperta quadrado. Que é um chute... Uma porradona, ó. Deu um tapa, ó. R2 e quadrado. Caixa. O laço, hein? Olha lá, ó. De frente aqui, ó. Ó. Deixa essa hora que dá o tapa. Ó. Deu tapa. Bora quadrado. Ou... Assim que eu chuto forte. Fazia que eu não faço vídeo assim, né? Comentando a partida toda. Deu maluco lá em cima, ó. E tem isso aqui mesmo. Pra jogada individual, o break-poor foi pro fundo de novo. 77. Cristiano Ronaldo. Ó. Vou dar o tapa de novo na frente, Rodrigo. De novo? Como chuta forte. R2 e quadrado. É porque eu tinha o cabelo. Eita. Deu ruim. Deu ruim. Quase, hein? Vai forte. Um veneno. O goleiro não sabe se alguém vai desviar, se não vai desviar, se o desvio vai ser forte, se vai ser só uma triscada na bola. 1-1. É um veneno danado. Veja de novo aí, ó. Cadê o Haaland, mano? Tá jogando, não? Vai ficar nas mãos do goleiro. Cruzou, homem. Do camarada, então, você já... Passa, Haaland. Isso. Já veste a camisa do time principal, ao lado de jogadores que talvez ele fique vendo. Estava vendo. Talvez joga até no videogame com ele. Então, é tudo. Hum, era mais do canto. Fala aí, videogame. Qual é o time que você joga no videogame hoje, Victor Sérgio? Deixa eu ver qual que é. Vou colocar um play 2 ele. Rapaz, eu... Eu jogo com o Lever. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quanto você pensa? Eu posso dizer que eu parei no tempo, né? Não, eu posso dizer que eu parei no tempo no videogame. Então, por exemplo, eu jogo com... Meu filho, ainda não, que ainda não tem idade. Mas eu jogo com um sobrinho e tudo. E ele me ganha muito porque eu parei no tempo. Eu parei no Playstation 2. Agora tá indo no Playstation 5. Mas quando eu jogo, eu costumo jogar com o Lever. Nossa, mano. A p*** do cara dele. Ainda deu uma... Eu jogo no... Eu tenho um play 4. Eu tenho um play 1, play 2, play 3, play 4. E jogo mais no play 2. Os outros são só o enfeite. É isso aí, galera. Ficando por aqui. Vou deixar vocês com melhores momentos. Valeu. Fui. E deixa o like aí, hein? Se inscreve no canal. Foi muito bom ter a sua companhia virtual. Nesse momento aí, viu, Vitor Sérgio Rodrigues? Ah, mais um duelo interessante aí que a gente viu. E aquele momento aí, viu, Vitor Sérgio Rodrigues? Eu tô comenta por aqui. E a sua companhia. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I can roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior Interior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the fake news If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the fake news If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I'm gonna learn the consequence I'll be an incompetent Mental health is confidence Dreams into modestness I'm not here to save the day That's for you to take away I could play a million mind games But instead I say Something not illogical Something that is typical Rub it on and watch it go Make yourself unstoppable Dreams are irresponsible But they're always possible If you just believe You could be so remarkable Thoughts in my head A collage and they spread I'll be great one day Going off of my meds No, I'm not giving up No, I'm not giving in I will make it to the top Taking off in the wind I gotta make it I'm saving every day to taste it I'm patient From my mind If you know they take it I'm chasing a dream that I've had For several ages I fake it Modern kingdom For the taking Now that I've been put throughout I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the fake news If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the fake news If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the fake news Se você quiser jogar Toss, e você quer ver isso Eu vou ver o showmoto